Música 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 Obrigado. Eu quero dizer uma coisa muito importante, Eric Caboza, ele já gostou, com um viejo piano. Eric, com um piano, todo mundo? Por isso, eu sou o Champagne, eu sou o associado à l'affaire, porque eu tenho confiança em sua receta, eu sou um amigo, um compatriote, eu quero evoluir, não para ser um gigolos, mas para evoluir. Eu fiz o pari, eu disse que o Wenge Muzica deve ser um dia completo à Bruxelles, as imagens estão lá, eu sou fiel, e o resto, amanhã, a repetição, e amedito, o concerto, é preciso que a gente seja rentável, a gente não faz coisas para fazer um nome, a gente faz para se encontrar. E eu, quem nos olha, com relação ao evento, o Benga Bango, e se você acha que há de surpreses para o evento? Já há uma chão clube de Malé, o Champagne, e aí há uma dança de Malé. Há tudo que acompanha, quando acompanha as pessoas que não tiveram o gosto de o album Tão Présent, em Zénith, eles vão descobrir aqui, quando eu prometi, todos, eu prometi a ponctualidade. Eles vão dizer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou E o Nini, o mesmo horário é reproduzido no sábado? Não, eu acho que o horário, o Rodjani já se explicou, que na primeira emissão, o que é o problema? Mas nós vamos tentar ser pontuais e evitar esse tipo de problema. É tudo, além disso, tudo é já ok, tudo é parecido, nós não temos a repetição. É tudo, tudo é parecido, nós estamos em Bruxelles, e o Champagne é em Mokili, porque nós estamos, como vocês podem ver, 10 anos, o Mystique, os 6 anos, não é muito bom. Eu preciso, o nome do Champagne começou a emissão de ele, em um certo dezembro de 2007, e até hoje, onde estamos. Quando você está emissão, você está emissão? Você está emissão, ele 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 está emissão, o lobby, é que todo mundo esteja lá. Eu penso que na monibaca vai a Londres, vai a Alemanha, vai a Holandia. Mas, o que é certo e que é certeza é que tem que ser lá. Porque o que é capacidade à Salwana, hoje eu começo a ver que a gente diria que em morrerão, 7,4 a entrar. Porque a gente tem que irá ir atrás. O preço é de 35 euros? O preço é de 35 euros, o preço é preciso, é de 35 euros. Mas eu preciso que quando a sala, os que chegarão muito tôt, profitarão do preço de 35 euros. Mas o preço é menos tarde, se a sala é um pouco comble, é preciso saber que eles pagam mais cher, é de 40 euros. Vem tudo, nãobrei, não há minuto já, você já está no bandido. Minuto já está no bandido, 22 anos já está no quartinho, porque minuto já está no quartinho, mas o ano já está no quartinho. Bom, rendez-vous samedi, no 6 dezembro, na marinha. O que você está no quartinho? O que você está no quartinho? E aí... Tchau, tchau.